Mulher de Avaristo Costa revela o motivo da mudança da família para o Reino Unido. Nada de doença grave na família ou acordo com outra emissora. Tomara Stringini, mulher de Avaristo Costa, entregou para um amigo o motivo de sua mudança com o jornalista para o Reino Unido. Questionada sobre a mudança surpresa, ela revelou que conseguiu passar na Universidade de Cambridge, uma das mais renomadas da Europa, e que fará pós-graduação em educação no país. Passei nos infinitos testes da Universidade de Cambridge e recebi uma bolsa para fazer pós-graduação em educação, já que era o que havia decidido fazer quando na minha motherhood. Estou tão feliz, disse Amália, que ainda convidou o amigo para passar uma temporada em sua nova residência. Em outro comentário, a mãe de Antonella e Francesca rasgou elogios ingleses. Morei aqui de 2000 a 2007 e agora não resisti em retornar. Amo os ingleses, seu humor, sua elegância, sua humildade, sua educação, e, sobretudo, o amor à vida e o imenso respeito e amor ao próximo, contou. Evaristo, Amália e as duas filhas chegaram ao país no início da semana, quatro dias após o jornalista anunciar sua saída da Globo e se despedir do jornal hoje. Amália e as 2 minutos. Obrigado.